Fala agora de Um Tira da Pesada 4, por que que insistem em continuações tardias? A Netflix aí divulgou o primeiro trailer de Um Tira da Pesada 4, a sequência traz novamente Ed Murphy com o detetive Axel Foley, que precisa se unir a um novo parceiro a fim de resolver um mistério regado a explosões e diversão. Bem trailer da sessão da tarde isso daqui, né gente? É dirigido pelo Mark Molloy, Um Tira da Pesada 4 estreia 30 anos após o terceiro filme e traz toda a velha guarda aí de volta e ainda alguns nomes novos como Joseph Leavitt Gordon Joseph Leavitt, desculpa. Por que gente? Bill e Ted, Matrix, a gente já viu Debbie Lloyd, a gente já viu esse filme tantas vezes Por que que ainda insistem, Matheus? Por que? Por que eles não param? Por que, tá ligado? Cara, da moral, mano, da moral que isso é pauta A moral de Murphy virou pauta nesse caralho, mano Não, agora eu tô muito com razão, porra Cara, deixa esses filmes morrerem, porra Na minha época, né, tipo, quando eu tava, tipo, ainda atrelado no cinema, assim vendo muito filme no cinema Os cara tava enfiando em Semana do Futuro, mano Por que que eu quero ver o Semana do Futuro 8, tá ligado? Com o Schwarzenegger, com 78 anos, cara Puta merda, mano E aí os caras me lançam a porra de um filme que já era ruim Que o Tira da Pesada sempre foi merda, tipo, nunca foi legal Calma, calma, Matheus, calma Calma, besteira Calma, cara, calma O primeiro é legal, vai ver o resto, cara Meu Deus, não tem valor, não, não tem valor, não E não é a primeira vez que o Ed Murphy tá fazendo merda, né Tem a continuação lá do Príncipe de Nova York também Que também é horrível Ah, verdade Esse aí eu nem vi É exclusivo da Amazon, esse daí Ué Gabi, e você que acha? Ai, cara, é aquilo, né Tá na mão da Netflix, eu já tô com dois pés atrás Saca? Tá na mão da Netflix, eu não tô muito querendo ver as coisas na Netflix, não, bicho É... Mas é assim, memória afetiva, né Tira da Pesada, cara, é muito marcante Nas minhas tardes de Sessão da Tarde Eu gostava do primeiro filme, gostava do segundo Terceiro nem tanto, o terceiro já é meio merda, assim Eu já não curto tanto Voltar com ele 30 anos depois Talvez funcione por um lance de nostalgia A música fez muito sucesso, depois virou um Phrase Fox Se não tiver uma piada com o Phrase Frog Depois, nesse filme, eu acho que eu não quero nem ver, sabe Se não tiver alguma coisa desse tipo Mas aí, o Matheus é o maior haterzinho do Ed Murphy E realmente, a geração Z, ela tem um problema com o Ed Murphy Por quê? Porque o cara é muito escroto, velho Você vê os filmes do cara, as piadas dele são as mais escrotas possíveis Eu nem revejo muito os filmes antigos dele pra não ficar desapontado, decepcionado Professora Loprado hoje, Gabi, imagina Não dá, não dá Professora Loprado, Norbit, são filmes inassistíveis, cara O Professora Loprado eu até passo, cara, mas o Norbit não dá, cara Puta merda A única, a melhor role dele, a melhor atuação dele é no burro do Shrek, cara Que ali é uma serpeça Porra, ali é bom Mas aí não é nem, eu não diria nem que é o Ed Murphy É o dublador do Ed Murphy que é muito bom, cara É verdade Verdade, verdade Tem um comentário aqui, ó Que eu achei interessante aqui do Victor Ed Murphy poderia ter uma vaga em Yu Hakusho na segunda temporada, Gabi? Os caras só querem falar de Yu Hakusho, bicho Ele ia querer ser todos os quatro juntos, né, velho Porra, verdade Talvez ficaria melhor, né Ficaria melhor do que esse Caralho, horroroso aí Assim, meio horroroso Já pra dar um gostinho do que eu achei Gente, também tem essa questão Tipo, ainda falando desses remakes tardios aí Continuações tardias Eu entendo que é uma coisa O Gabi falou, a nostalgia tá voltando e tal O pessoal vai fazendo Mas... É um bagulho que dá dinheiro Tá dando dinheiro em retorno financeiro? Porque, vamos lá A gente falou de vários aqui Yu e Ted, deu dinheiro? Acho que não, né Matrix deve ter dado Não esperado, mas deve ter dado Não, Matrix deu Matrix foi um fracasso absurdo Fracasso? Aí, ó Então tá Fracasso Fracasso Assim, em termos de cinema foi fracasso Mas em termos de HBO Max eu já não sei Porque ele saiu simultâneo, né Ele saiu cinema e HBO Max Então, cinema foi um fracasso total Foi na pandemia, né? É, foi A arrecadação não... Não bateu o que ele custou, né? Então foi um fracasso Mas o Príncipe Nova York em si eu acho que não foi Por quê? Porque tinha de pinga os filmes do Ed Murphy, tá ligado? Precisa 10 bilhões pra fazer esses filmes do Ed Murphy, saca? O Príncipe Nova York também não passou no cinema Mas então, o Príncipe Nova York foi direto pro streaming É, já foi direto pro streaming E aí o filme acaba se pagando Pela quantidade de assinatura que ele vai gerar Pelo buzz que ele vai gerar, né? Então eu acho que o Príncipe Nova York acabou se pagando Então a aposta da Netflix vai se pagar também Porque a Netflix deve ter gasto 20 milhões pra fazer esse filme Alguma coisa desse tipo Vai fazer o filme mais porco possível Como qualquer outra coisa que a Netflix faz E é isso, vai gerar um buzz, né? É que aquela, mano Os caras veem o Tom Cruise Fazendo um bilhão Com o Maverick, né? O Top Gun Aí o pessoal fala Ah, o Maverick talvez seja um bom exemplo É, eu também quero, né? Todo mundo quer Porra, o Maverick é um péssimo exemplo Porque, porra, o Maverick custou 200 milhas Tem o maior astro de ação hoje vivo Que é o Tom Cruise E tem o esmero do roteiro, né, cara? Tem um bom roteiro Tem uma boa história Qual foi o último filme do Ed Murphy que teve uma boa história pra contar? Não sei, não lembro, cara Caralho, qual foi o último Qual foi o último filme do Ed Murphy, na real, né? Tipo, no geral Eu nem lembro de filme do Ed Murphy Não, ele fez um filme de Natal Tem umas propagandas aí hoje Eu vi umas propagandas aí de um filme de Natal dele na Amazon Prime, cara Um filme de Natal do Ed Murphy Eu comecei a ver um Que era, tipo, aquele gordinho lá Que faz o fim do mundo lá O Jonah Hill? O Jonah Hill, isso Que o Jonah Hill, ele namora a filha do Ed Murphy É porque ele não é mais gordo, né, agora Ele tá fazendo a dieta do Cariani Usou um crack e ele não mereceu Agora ele tá magro Mas eu vi um filme que era bem constrangedor, cara Aquilo que o Gabi falou das piadas do Ed Murphy Estão nesse filme, bicho Ele faz umas piadas, assim, tipo Constrangedoras Que, de casa Eu tava assistindo e falava Mano, sério que ele falou isso, bicho? E já tem o quê? Trinta anos, tá ligado? Ele tá fazendo as mesmas piadas E isso me assusta um pouco De o tamanho do controle criativo que o Ed Murphy tem ainda Sobre os filmes dele, tá ligado? Me assusta dele não ter mudado como ser humano, né? Continua esse lixo de pessoa, né? Ah, não foi preso Não apanhou Continua, né? O cara não tem porque Só aprende assim Porque você tá cutucando Wesley Snipes É isso, Jorge? Exatamente Esse mudou Esse mudou Esse aí mudou